São três machos e uma fêmea Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos Em noite clarinha O João quebra-touco, manequim de Lourença e Maria Noite alta de silêncio e lua, Serafim, o bom pastor de casa saía Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha Bandoleros de los campos verdes, Don Quixote, de nuestro desierto Serafim, o bom de corte, manequim de Lourença e Maria Mas o tal Lourença, o dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia Serafim, jurou vingança, filho meu, não dança Conforme a dança E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois batom só de medo Ser afim depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo E morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso Um bes administrator, Jesusucky Um beso onde estão什 welver Um beso onde estão Uma beso onde estão Um bel account Um beso onde estão Excel découvrir Um beso onde Um beso onde estão Um beso onde estão O meu berço para o meu lar